Vamos, oi, é pro canal, uai E aí galera do canal, todo mundo bom? Saudações a todos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo Hoje eu estou aqui Aqui, Arthur, Artemis Olha o Tratroa Eu vou fazer um vídeo com os meninos É o Tratroa Olha as puletais O Arthurzinho está todo empolgado ali com a máquina E o tempo já está fechando para chuva Fazer esse videozinho aqui rápido para poder nós ir embora para casa Para poder a gente não se submeter a A essa chuveira aqui na rua Galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo Eu estou aqui hoje Na Extra Máquinas Extra Máquinas XMG Em Itaituba, Pará Aqui as margens da Rodovia Transamazônica Ali a Sotrec Eu já fiz vídeo aqui outras vezes E aí eu vi essa máquina aqui Aí eu decidi fazer o vídeo dela Essa aqui é a... Não é a mesma daquela outra vez que eu fiz o vídeo A outra vez que eu fiz o vídeo Era a 215, né? Essa é a 225 BR É uma máquina maior Diferente da outra Que eu fiz o vídeo anteriormente Mas aí eu não vou... Não vai ter como eu... Fazer em detalhes Porque na verdade o detalhe dela Por dentro é o mesmo lá Aí o pessoal Já está fechando a loja E aí... Mas o sistema dela aqui é o mesmo da outra Ela só é um pouco maior Eu ia fazer da Hyundai hoje também Oi, meu filho Vem cá Vamos sair no vídeo aqui, meu papai Eu ia fazer da Hyundai hoje também Que tem uma Hyundai lançamento novo Aqui na região A 225 VS Só que eu fui na loja E a máquina não está lá mais Aí eu vim aqui na XMG Para fazer dessa Oi, neném É uma máquina muito boa também Essa 225 Para quem não conhece a XMG Não é propaganda não, viu pessoal Porque na verdade O canal não tem patrocínio de ninguém E... Eu faço vídeo de máquina Porque eu trabalho com máquina Porque as empresas Não precisa que eu faça divulgação para eles Elas não precisam disso As empresas já são autossuficientes Não precisa que eu divulgue as máquinas Não deles, né Eu só estou fazendo Porque eu trabalho com máquina E é relacionado ao nosso canal Positivo? Vai lá, Arthur Na máquina lá Mas o Artemis Vai aqui, ó No Tratroa Vai lá, Artuzinho Vem, Artemis Vem, neném Papai Você não quer vir, não? Olha lá E aí, Arthur Vixe, já vai chover Você quer subir em cima do Tratroa? Vem cá, papai Vem cá, papai Vamos ver se eu consigo colocar as meninas aqui Papai colocou com a mão só Menina é maneiro Oi, Arthur Ficou alto Ficou com medo É, galera O tempo fecha ligeiro Tem 4 minutos de vídeo Que eu comecei E o tempo já fechou E já está chuviscando Olha aí A chuva já chegou Muito rápido A gente já vai embora Porque senão a gente vai se molhar Fica aí pra vocês Essa imagem Dessa Dessa escavadeira 225 PR E nós vamos embora Porque senão vai ficar ruim a coisa aqui Vamos embora Fala assim, tchau Fala, Arthur Vem, Artemis Vem, tchau Vamos encerrar Vem, meu filhinho Vamos encerrar o vídeo Que a chuva já chegou Vamos encerrar o vídeo Vamos embora Pessoal, fica todo mundo com Deus Depois eu faço um vídeo mais longo Agora Agora não vai dar Agora a chuva chegou aqui Vamos ter que interromper a nossa filmagem Pra poder a gente ir embora Porque senão vai molhar minhas crianças Tudo de bom